Invitational, Gatars Sports começando de CT E a equipe do Notre Dame mais nada começa do lado terrorista do mapa Começa com um avanço, olha só, avanço da varanda, hein Dois jogadores avançando na varanda da equipe do Gatars Um jogador no meio, né, fazendo bastante forçado ali no meio Esse round, e olha o avanço do MTS buscando então o guichorro pra sair na frente já A equipe do Gatars nessa partida Vai recuando um pouquinho, são quatro jogadores terroristas agora que vão querer trabalhar a passagem em direção Album, o site building, tá... Ui, o Titi que já foi pro chão, já foi eliminado MTS toma uma ganhada de presente Mas que bala do MTS por cima do Alex Até agora essa pessoa de duas balas pra derrubar dois jogadores Procura mais um, vai gastando os tiros em vão Mas agora, e o seu companheiro já consegue derrubar o Junibor no escuro Acelera o passo, o Gatars nem deixou plantar C4 E a equipe do MTS acabou se separando O Reverse foi pro lado de fora e acabou deixando o chip de qualquer jeito A Gatars vence o round de pistol, 1x0 na partida Não, o que o MTS tá jogando no pistol A gente viu o pistol passado que ele jogou Ele tá jogando demais Assim, eu vou falar uma verdade pra você aqui agora, vida O MTS é destaque do time da Gatars hoje Tá jogando muito E eu vou falar pra você Se continuar desse jeito, é de zero O Johnny Boy pegou na passagem Ninguém deu bola ali, o Johnny Boy pegou na passagem Mas realmente o MTS, né, um jovem jogador Mas tá aí no cenário mostrando a cara E o Lucas destacando ele pra essa partida também Enquanto, né, voltamos ao round E cara, o Johnny Boy com a sua scout nesse momento C4 nas costas E olha o Guishou, hein Meio corpo dele aqui no escuro Esperando a passagem Olha o jogador ali Vai trocando tiro na distância É o próprio MTS Normalmente quando a gente fala bem O jogador, ele no próximo round Acaba indo totalmente ao contrário Do que a gente fala, né Vamos ver se vai ser esse caso Será que a equipe do Nintendo consegue Passar por cima dele Até agora Não teve muita coisa Guishou, será do passo Vai chegando aqui Em direção Ui, o MTS já derrubou ele Já acabou com um segundo O MTS também O terceiro pro MTS Olha o estrago que ele vai fazendo Sobra só o Johnny Boy e o Reversive nesse round E eles vão tentando enxergar logo depois MTS já buscou o quarto E vai buscar o Ace Não O Reversive tira o Ace do jogador Agora é Titi e Duca contra o Reversive Já tomou os tiros 13 de HP E vai pro chão Gators, então alcança o segundo ponto agora 2 a 0 E o MTS tá jogando muito Como eu tava falando E a questão é a seguinte O time da Argentina Tem que fazer o que? Eu tô forçado O que eu faço então? Eu rotaciono o mapa Ou eu rusho o B2 Eu acho que a rotação do mapa Tem que ser boa Então o que que faz? Ou varanda Volto fundo Ou faço um split 3, 2, varanda Então tem que jogar melhor Esses forçados O time da Argentina E agora é um eco total Da equipe dos argentinos O que você acha interessante Fazer nesse eco? Você acha que ele vai levar a sério? Tentar pegar informação? Qual que é a ideia? Eu tenho que se matar mesmo, vida Falar a verdade Brigadeira A verdade é o seguinte Tem que usar esse tempo Pra conversar com seus companheiros Então Pra ver o que que tá fazendo O que não tá E Esses rushes assim Eu acho que não é necessário Entendeu? Porque Você pode ganhar tempo Conversar com seu time Ver o que tá errado O que vai fazer no próximo round armado Então Eu acho que não precisa Desesperar o time da Argentina não É beleza Eles tão nessa aí né Tão pegando informação ali na varanda Tentaram fazer alguma coisinha diferente Não teve sucesso E olha só hein Passando pelo meio A galera torna Toda tropa tentando atropelar o furtado Que vai passando por dentro do bombe Lá pra tentar se proteger Vai cortar o primeiro na porta Vai trocando tiro com o Alex Mas gasta todos os times A forma da parede E puxa a pistola Levou um Levou o segundo Agora é só mais um É o Reversive Contra quatro jogadores E não consegue sobreviver aqui O Reversive É É melhor por cima do furtado E o Duca 3x0 Para o Gathers E a equipe do Gathers Já consegue garantir Ter os seus ATX 3x2 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 O time não tem como Ó Não temos nada Eu li que é errado É porque é muito É muita tecnologia Cara Eu não tô acostumando isso aqui É um fone Que o cara fala Um espetinho ali E tal E eu não tô entendendo Entendeu Eu tô meio nervoso Com vergonha Mas vamos ver o armado aí Que vai ser muito interessante Vamos ver E olha Dar o peito dessa vez Vem na mão do Titi Mas não teve Para usar contra ele O Johnny Boy E olha o avanço do Titi na varanda Ele é o primeiro lá Marcando a passagem da esquina A gente gostaria de ver esse lance Enquanto os jogadores Estão acabando Com a passagem Na varanda Não teremos nada Esse armado Já tá indo pro Brand Agora são 4 contra 2 Tem aqui o jogo Na base CT Marcando Smoker Entrada Aqui dos jogadores terroristas Mas ele avança Mesmo assim Molotov Vai fazer com que o Guichorro Recue E complica A vida do NTN Cara 3x0 pro Guedes Eles vão em busca Do seu quarto ponto E por enquanto Vão alcançando ele Tem mais um minuto de round Bastante tempo pra trabalhar Mas não tem muita mão de obra Agora A equipe do NTN Michel Aguarda Pacientemente Aqui Passagem no meio Até agora ninguém Acabou as smokes Que dava um pouquinho De tranquilidade Pra ele na porta Também Tranquilidade Não Marcar por cima da smoke No passagem do B2 E agora Passagem da varanda Já é ideia do NTN Vamos ver se eles conseguem Fazer a passagem Boa Flash pra tirar o Titi da jogada Vai abrir ele de novo Já buscou o quarto do round O Ace Será que sai? Não Errou o tiro E o Duca Tira essa oportunidade dele O Titi já busca Quatro jogadores E rapaz De falar viu Titi eu vou falar pra você Cara Eu lembrei do espeto Cara Deu um espeto Sabe por que ele passou mal ontem? Por que? Ele comeu um espeto de carne Rapaz Como é que ele comeu um espeto de carne Ô Titi Você tá de brincadeira Titi Mas joga muito Entendeu? E o time do NTN Tem que trabalhar mais o round A gente vê que os times Hoje na Dush 2 Trabalhou o round TR Mais lento E conseguiu ganhar os rounds E vamos pro round E vem pra mina do Titi Também a equipe do NTN Já pegou o primeiro desse round O Shell agora consegue avançar no meio sozinho E buscar o chip Algo bastante arriscado Pra fazer quando o oponente tá no eco E ele podia entregar uma arma de presente Mas ele continua por ali Agora marcando a passagem disso Por baixo Vai querer dar a cara E olha lá a arma no chão Já foi pro chão Johnny Boy faz a recuperação dela E vai querer utilizá-la Pra garantir alguma coisa nesse round Pode dar trabalho ainda A equipe do NTN pra esse ponto Graças a essa arma recuperada Mas eles estão sem colete A lógica é que não vai ter tanto problema Mas o furtado já tá com anos de vida Agora que eu reparei nisso Então pode ser problemático essa situação Pra equipe brasileira Entrada no meio vai acontecendo Neste momento Os terroristas vão tentando chegar A passagem em direção a B E o furtado pegou esse front Olha o Titi O que ele tá fazendo aqui na lã, meu filho? Tá acabando com o global Aí passagem em direção A bomba site B do Johnny Boy Tá lá no buraco Enquanto o Alex marca a rotação pelo meio O Johnny Boy vai querer entrar nesse bomba site B Deu a cara, o furtado acabou com ele E o Titi já encontrou mais um E tá no chão também o Alex Rapaz do céu, Lucas Que que é isso, hein, Titi? Se não foi ontem, vai ser hoje E a questão é o seguinte O Cheiro tem que tomar cuidado Porque o cara foi lá Pegou uma coach Vamos supor que o furtado morre Tá com o host de live É 3x3, meu irmão Então, esses forçados Tem que tomar muito cuidado O time do Gators aí E rapaz É mais um varadinho do Johnny Boy Segundo dele na passagem Acabando com os jogadores do Gators E acelera o passo em tempo Em aquela direção O MTS vai tentar se virar Ele fez um bom trabalho Pra segurar o outro rush Ih, já levou o chip agora Pra passagem Não consegue nem disparar o segundo Bela bala do Reverse Pra acabar com ele E domina o bom site B do NTN Só tem dois jogadores vivos Da equipe da Gators Já rapidamente eliminados Enquanto o Cheiro Tá aqui vindo pela base CT E lá na base CT Hoje tá o Duke Olha onde tá o Johnny Boy, cara É uma sujeira Johnny Boy conseguiu Anotar muito bem o Duca E agora o Cheiro Não tem interesse algum De jogar esse round Ele vai querer tirar Essa arma do Johnny Boy Que isso é guardado Da WP E vai fazer isso Tira a WP dele Mas olha só Agora já entregaram Eita, nós Que bala do Guichão O monstro, cara Muito bom Então, a questão O que que eu dou a dica Pro time argentino Faz a padrão Joga no tempo Agora que aumentou o tempo Bida, tá 1,50 de round Tem que jogar mais na padrão Igual os times Tão fazendo hoje A gente não conseguiu Jogar bem também Com os times jogando na padrão Trabalhando mais o round Porque é muito difícil Dos dois é muito aberto Você não sabe onde que é o lugar Você não pode fazer stack E vamos ver o armado aí, Bida É armado da equipe do NTN Mas é forçado A equipe do Gators Não, melhor É só uma compra de coletes Alguma coisa que eles podem comprar No próximo round também Enquanto o Duca vai dar Querida a cara Tenta surpreender O Reverse O Reverse já limpou Aquele fundo E vai passar em direção Vamos setear a equipe do NTN Será? Não Deu uma desacelerada Nesse momento Espera um erro do Gators Tentando buscar De volta Enquanto o Furtado Tá aqui por cima Jogador de experiência Jogador de experiência Aqui da equipe do Gators Espero os jogadores Virem na sua direção Mas até agora Nada Opa Lá na B O Guichão acertou Mas o Red Shot Com certeza deve ter sido Uma linda bala Para cima do MTN Estava naquela caixa Do fundo do altar Não é difícil de acertar Com um AK-47 E ele vem fazendo Essas fregues aqui Tensos Olha o Furtado Desert Eagle Leva o Chip Mas ele é morto Pelo Alex E finaliza Então o segundo Ponto do MTN Mas sabe o que eu percebi Bida Você viu o Guichorro Monster Ali Of The World Mandou um negocinho Aqui na Rapaz Vai estar na grife Hein Guichorro Que isso rapaz Então O time do Gators Vai fazer o seguinte Recuado Joga recuadinho Bonitinho Não precisa dar Cara Isso Vai avançar Será Bida Olha só O Johnny Boy Já aceitou um tiro Vai fazer um avanço Farando A equipe do Gators Para esse round Eles vieram para um forçado Até porque Não tem colete 2 Não tem defuse Kit Compraram tudo Que eles tinham direito E estão com perigo Já porque o MTS Tomou um tiro Na passagem O MTS Foi alcançado Por aqui Furtado Faz uma deco Ali para trás Do carro Espera um pouquinho A passagem De jogador Seu risco Até agora nada Interessante O posicionamento Do furtado Até agora Todos os rounds A gente tem visto Ele mais recuado Aquele bom 7B também Enquanto a passagem Da B2 Vai acontecendo Dentro do Guichorro Procura Uma abertura de bom Tomou um tiro E o furtado finaliza Ele ali por dentro Da Smoke Consegue essa eliminação Tomou bastante dano O furtado Nessa trocação E ficaram dois jogadores Muito lesionados Na B Quem sabe seria interessante O Guedes rotacionar Um deles Mas também é perigoso Passar naquela mina Do meio O furtado O furtado vai chegando Mais próximo do meio Para pegar um pouco Mais de formação Enquanto o reverso E vem em direção A C4 Bomba recuperada Mas olha só A gente está com medo De vir para o bom 7B Eles não sabem Que os dois e dois Estão muito lesionados Nesse momento E vão querer trabalhar No bom 7 A gente está melhor armada A equipe do Gathers Eles não estão Com o domínio do fundo A equipe brasileira Não está com a equipe do fundo Mas o domínio do fundo Mas a NTN Eles têm Esse domínio Com o Johnny Boy 30 segundos soltando agora Mas eles estão Se enrolando muito Se enrolando muito Agora para fazer trabalho Parece que o Johnny Boy Vai querer acelerar o passo Com a Daryl Pei Tentando pescar Enquanto isso MTS Vai querer levantar E agachar de vez em quando Ou não Ficou agachadinho Deixando o furtado mirar Para ele Olha o Molotov Excelente Posição de Molotov Mas ele levou o Alex Antes de cair Enquanto o Johnny Boy E o Reverso E vão piscando os frags Agora o Johnny Boy Já levou o Titi E o Xela Último jogador Vai garantindo Um round de NTN Eu gostei do time Vamos falar Os caras estão jogando demais Sabe por que? Eu acho que O cara rotacionou Deixou o Johnny Boy fundo Pegou o primeiro Pegou o segundo Tem que fazer isso O time da Argentina Jogar devagar Não precisa desesperar Tomou o primeiro kill Joga recuado Buscando a vantagem Porque estava Desvantagem o tempo inteiro O time da Argentina E tem que fazer isso O time da Argentina mesmo Buscar o jogo Muito bem a NTN Muito bem para a equipe argentina Agora trazendo de volta a partida É curioso que foi Exatamente o contrário Que o The Gatherer Sofreu ali Contra A equipe da Cage Que eles enfrentaram Eles começaram a perder De 5x0 Começaram a esboçar Uma reação E chance de um quarto ponto Agora do NTN Já conseguem boas eliminações A equipe do NTN Exatamente Sobra agora Titi e Xela Apenas Para disputar esse round O Titi toma muito dano 16 de vida para ele Enquanto o Alex vem caçar Caçou Encontrou E lhe rouvou 5x4 Ponto do NTN Confirma o Tietchan Confirma o Tietchan E o time do Guedes Agora vai fazer o que? Já que sabe que Está pegando a vantagem Tenta tirar a vantagem novamente Recua E faz O domínio do fundo Deixa entrar a varanda E faz dois fundos Ganha no B Aqui a varanda Não precisa ficar dando combate na varanda Pega fundo Ou meio a vantagem Isso aí Então agora Rodada número 10 Vamos ver qual que vai ser a ideia O Johnny Boy vem muito rápido Em direção ali Enquanto Olha só a passagem em direção Álbum site B Tem dois jogadores ali Oi O furtado se acertou O reverso Levou 3 jogadores O furtado Infelizmente não pegamos a tela Agora o Johnny Boy Tem que se virar Opa Já levou dois jogadores também O Johnny Boy E acaba caindo o chip Agora contra o Xela Já levou esse jogador Fica um contra dois Rola uma muita trocação Sai do escuro Enquanto ele agora tem um minuto e vinte Para trabalhar esse um contra dois Será que vai ser a volta ao mundo Que ele vai dar Tentar trabalhar aqui Ele tem tempo para fazer tudo Para ir e voltar E passear bastante pelo mapa O chip Ele espera aqui na base TR Muito recuado E o Gathers por enquanto vai se separando É o perigo O Gathers é separado A chance do chip ganhar esse round É muito grande Por conta disso Ou melhor Aumenta a chance Ela não é muito grande Ela aumenta Por conta de Eles terem se separado um pouco E o chip vem O chip vem procurando Quando o chip está lá pelo fundo E o Duca Marca aqui perto da porta O chip Será que ele vai estar esperto Para olhar Esse canto aqui Lá vem ele O Duca está esperto Vamos ver se ele vai encontrar O jogador agora Um com o outro E o chip Toma na cara E é finalizado no corpo Seis a quatro É Se a gente pegar as estatísticas Bida As rápidas Hoje em dia Na Dush 2 Por exemplo Nada dando certo Então é aquilo que a gente Volta a falar Joga na padrão Faz igual o time da Cade lá Faz a flash Domina a varanda Volta Faz uma entrada ou não Não precisa desesperar O time da gente Tem nada perdido ainda Era para empatar Agora 5x5 E aí agora Mas se o Argentinos vencer Esse round Piora muito mais A sessão do Gatherers Do que vencer Aquele anterior Então Vamos ver se o NTN Fez uma entregada tática Para esse round É coisa de louco Fazer esse time Olha o Johnny Boy Pescando o Chelo O Chelo já foi derrubado O Titi marca Passagem aqui do escuro baixo E vai encontrar o Titi Em qualquer momento E erro O disparo Para buscar de volta Esse round Nada bom Para a equipe do Gatherers Neste momento 6x4 agora Enquanto o Duca Vai abrindo Olha o melhor Ele vai ser Tô maluco já Rapaziada Tô maluco aqui Na Max 5 Enquanto o Duca Faz uma grana Ali pra frente Gravarando Mas não tinha ninguém Por ali ainda O pessoal do NTN Tá chegando Tá chegando próximo Deste bom sitear O Duca Se exponde ali um pouquinho Espera Esse avanço Acontecer Tem 3 jogadores ali 4 já agora E um quinto próximo Tá ali pelo escuro baixo ainda O quinto jogador Chip É o primeiro na varanda Pode rolar uma faixa por cima Ele pode atropelar esse bombe Vai vir smokes também Smokes efetuados Molotov Pra tirar o Duca da posição E vai embora Sai fora o Duca E vai encontrar o jogador Sem uma subida da rampa Vai trocar um tiro Furtado nas costas Muito bem Mas não Ele só levou um jogador Agora um contra quatro O MTS Tentando se virar como pode Vem acelerando O passo pelo escuro Procura os jogadores aqui Vai acelerar Não Parece que vai fugir Vai fugir desse round E aconteceu Lucas Aconteceu O NTN venceu um round Pra quebrar de vez E aí complica né Bida Porque a gente sabe Que a situação financeira Agora do Gathers Vai ficar muito Mas muito ruim Então provavelmente Eco no próximo E provavelmente No próximo round Vai ser famas Pra ter bombas Se eles quiserem fazer bombas Ou até mesmo Pistolas E o que vale a pena A gente lembrar O time da Argentina Agora jogou calmo Jogou lento Fizeram uma entrada E deu certo Tem que continuar assim Não precisa mudar nada Mesmo jeitinho que fez Mas o que é isso gente O que é isso MTS Lindas balinhas rapaz O que é isso Eu acho que a melhor Estratégia pro NTN É fugir do MTS Nesse momento Mas você viu que ele Mandou um bonézinho Pra trás e tal Tá na grife ou não É Tá matando muito hein O que é isso MTS Depois você me dá um autógrafo aqui Pô Como é que faz Exatamente Seis a cinco Agora pro Gettles Mas A chance de NTN Empatar esse jogo É muito grande Vai fazer aqui O passagem em direção A varão dos jogadores MTS já acelerando o passo Agora Por aqui primeiro Ele vai trazendo Aquela AK-47 Enquanto a equipe argentina Espera Bastante recuada Olha onde tá o Johnny Boy Marcando a passagem das costas dele Enquanto os jogadores vão chegando Hein O Gettles tá vindo por aqui Vai aparecer primeiro Johnny Boy já derruba Esse xelo Furtado Quanto se levou O reverso no escuro Enquanto o Gishou Busca o furtado E o MTS Derruba o Johnny Boy Rola uma trocação de todos os lados Fica 3x3 Só que Perdeu o controle E o Alex Ali da base CT Conseguiu surpreender O Duca de costas O Titi vai acelerando O passe Enquanto a pescada Para o Ciddo Alex Caiu a WP na mão certa Caiu a WP na mão do cara certo Para a equipe do Gettles Que show Vai abrindo aqui um pouquinho Contra o jogador na passagem Ali agora Toma na cara Que show O MTS já foi para o chão É o contra um agora Titi contra o Chip E o Chip sabe Sabe que você quis ir lá de fora Ganado por cima O Gettles vai procurar os jogadores Toma o Chip E é ponto do Titi Que round do Gettles, Lucas O que eu vou contar lá em cara Bida Um round Foi muito separado Do time da Argentina O que eu não estou entendendo Bida É o seguinte Tem muitos notificados Tem uns peão Conversando aqui atrás Rapaz É um negócio de A caixa para cá A caixa para lá A irmã da outra Tudo bem? Tudo bem também Bonita? Bonita E tal E os peitinhos que você comeu depois Eu não estou entendendo Bida O pessoal da Street está entendendo Exato também Não está entendendo Ele está certo Johnny Boy A WP nas mãos Titi e MTS Com a WP também E vamos ver o que vai ter De interessante para esse round MTS HI lá para dentro Do escuro Tenta encontrar os jogadores E essa WP Pode fazer um estrago gigantesco Que não é se o MTS Tentar avançar para cima dele Mas está difícil O pessoal deve tentar fugir dele MTS Aquela vara de WP por aqui Olha só agora Esse cara vai estrifando Estrifando O MTS está vivo E olha só Que bala dele Ele ficou inspirando Muito paciente O MTS Para pescar esse jogador Que está estrifando De qualquer forma Olha o Shella Agora pescando Meio chip Derruba também o reverse E agora 5 contra 2 Vai Mais um furtado E só o Alex O Aguedes Vem para o bom round Flash Perfeita Para acabar o round É ponto do Aguedes Novamente É 8 a 5 Não, então O time do NTN Tem que voltar a fazer O que estava fazendo Tentar jogar Para a varanda Tentar jogar pelo fundo Porque é muito difícil Segurar Uma 3x2 rápida Uma 3x2 mais lenta 3x2 rápida Até agora A gente não viu A Argentina fazer Se fazer a lenta Aí vai piorar A situação para o Aguedes Então Joga lenta o time do NTN Joga devagarzinho Não precisa desesperar Flex Com a sua K47 em suas mãos Procura aqui os jogadores Em TS A WP Em punhos Procura O Frag Xelo Enquanto isso Está aqui Marcando esse meio Perce Marca passagem do escuro Vai avançando Aqui em direção Escuro baixo Enquanto Tem dois jogadores Lá no escuro em cima Aqui no meio A galera do NTN Então Na passagem E agora Está todo mundo Quatro pessoas Aqui no meio Do NTN E um lá No fundo Olha a passagem do escuro baixo Que o óleo furtado Que avanço Que avanço dele Vai encontrar o primeiro Pega o guichorro Sai fora Vaza com a vantagem Para a sua equipe Está satisfeito com ela O Titi Agora vai ter trabalho Com a sua WP Os jogadores vão Querer acelerar Passa naquela varanda Enquanto vai Flash na cara dele Molotov Vai atrapalhar A passagem dos terroristas Flash também Muito bem Efetuada pelo Titi Para acabar com Essa passagem Enquanto o Chelo Chegou levando dois Acaba agora Mais um com o Duca E o Johnny Boy É o último jogo vivo Com 40 segundos de round Ao pimpunhos Será que ele consegue Garantir esse um contra cinco Histórico aqui Acaba não acertando Esse disparo E a chance dele De vencer esse round Está mínima 30 segundos soltando O furtado bem posicionado Para acabar com a vida dele Vai avançando o Johnny Boy Na sua mira Procurando matar ele Pesca O primeiro Duca Mais um furtado Abre e busca De volta para a equipe Da Gueders Nove a cinco Está jogando muito bem O time da Gueders Está ficando Assim O que tem que fazer O time da Gueders Continuar da mesma forma Jogando recuado E o time da Argentina Manter o que está fazendo Porém O fundo tem que entrar Depois que a varanda estiver Entrando Porque você pega Rotacionando O fundo para a varanda Então tem que trabalhar Mais a questão de rotação O time da Argentina Concordo Concordo Lucas Tem que entrar fundo Aí mesmo A equipe da Argentina Enquanto o Gueders Vai avançando ali Em direção ao fundo Não Em direção ao Bob Mesmo ali O Titi E olha só Rapidamente Vai acelerando o passo Mudando um pouquinho Estilo do jogo O Titi já levou o primeiro Olha o Titi já levou No segundo O Titi foi derrubado Agora Enquanto o Duca Já derruba o chip Também Fica um 3,52 E olha Parece muito lento Alex O Titi não teve Trabalho algum Para buscar esse Mas o Johnny Boy Acelerou o passo no meio Tem Molotov aqui Ele quer utilizar Esse Molotov Para atrapalhar A visão do C3 Da de trás Para ele chegar A ter essa WP E tentar fazer Estrago final Já levou Dois Esse round De Johnny Boy Vai precisar Buscar 4 kills No total Para fechar Olha que bela Movimentação do Johnny Boy Para escalar aquela caixa Rapaz Saiu punando Ali de trás Olha só Epa Epa Errou o tiro O Johnny Boy Agora entregou Sua posição Vai tentar recuar 50 segundos faltando Procura Tentar surpreender Mais uma vez O Ganners Que espera Esse avanço Pela varanda Mas ele tem tanto tempo Que ele pode vir Para qualquer lado E essa smoke Vai deixando Uma falsa Sensação de conforto Dos CTs O Johnny Boy Vem chegando pela frente 40 segundos faltando Olha só Exposto O jogador Pesca Esse Johnny Boy É um contra um Agora E 30 segundos Novamente ele tem Aqui de tempo Para fazer rotação E põe nas mãos Do Titi Será que vai fazer 4 pontos Do Johnny Boy Ou será que serão 3 kills Para o Titi Acelera Aqui na varanda Do Johnny Boy Prepara uma smoke Tabelada Para fazer essa passagem Smoke foi ali Certinho E até agora ninguém O Titi se escondeu Dentro do bom 10 segundos faltando O Johnny Boy Tem que acelerar o passo Vai chegando mais próximo Mais próximo O Johnny Boy Foi tomado O Titi Infelizmente Não foi suficiente A sua excelente participação O Johnny Boy Acaba perdendo Esse round De Lucas E é 10 a 5 Mas ele jogou muito bem Como diz o nosso amigo Gordox Trabalhando o A e o Dedo Do teclado Foi varanda Não deu certo Foi meio Pescou um Voltou varanda Então O Johnny Boy Tem uma movimentação Muito boa O que não está acontecendo No time argentino É a rotação Entre equipe deles Entendeu Uma vez Ruxou B2 Perderam A forçada Que eles tinham Outra vez Ruxou varanda Rápida Não deu certo Então tem que jogar Igual a gente vem falando Na lenta Calma Na padrão Uma flash para aqui Outra para lá Um abraço Para o Jirubeba Está me olhando ali Olha o Jirubeba Obrigado É isso aí Luquinhas É isso aí mesmo Três coletes Aqui na equipe Do Gatherers Outros jogadores Com um kit de granadas Olha o MT Você avançando Varanda Que nem um local Tio Eita Já encontra Um tiro na nuca dele E sai na frente Então a equipe Do MTN Para esse round Vai agora Olha a passagem Em direção ao fundo Da equipe terrorista Toma Que linda bola É isso aí Meu Deus Que round Do Reverse Três Hs para ele Acabando com a equipe Do Gatherers Inteira Ali na passagem E muito importante Esse pistol Para o MTN E vai garantindo Com tranquilidade C4 dropado Cinco jogadores vivos O Titi vai ter que fazer Milagre Ele não tem nem Sua ferramenta de trabalho Dá no V Para ele trabalhar Esse round O Johnny Boy Finaliza o ponto Dez a seis Dezessete de frag Reverse Que está jogando muito O Johnny Boy Vem jogando bastante Também Então vale a pena lembrar Que o MTN Fez o pistol muito bom Fez o anti-echo muito bom Só neles Ele fez sete de frag Até agora Fez oito de frag Se eu não me engano Nos armados O que tem que pensar O time da Gators Já que perdeu o echo Já que perdeu o echo Vamos fazer o seguinte O que é isso gente Vamos fazer o seguinte Vitor Lento Igual a gente está falando Porque eu não entendi muito bem O que está acontecendo Aqui o negócio Entendeu Fazer lento Não precisa desesperar Igual está fazendo agora Trabalhando o round Pegando o primeiro Igual Boa para enfrentar Os adversários de pistola Exceto pela D-0 de tígor As mãos do furtado Ele já acertou Uma pedrada No jogo anterior Vamos ver se ele vai conseguir Repetir ela O MTN Se perder esse round Eu diria que não teriam Nem chance De voltar a essa partida Na primeira metade Eles estavam indo tão bem Mas entregaram Para um ponto Que a equipe do Do Gators Não tinha nada Estava no echo E aquilo desandou Toda a equipe do MTN Vamos ver se o MTN Consegue se segurar Agora mesmo com 4 jogadores Para derrubar esse round E garantir esse 7 e 1 ponto Para eles Olha só o avanço do Renan Já acabou de errar também Mas olha só a agressividade No meio de round Vai pegando O pessoal do Gators De surpresa Mais um frag pro Guichorro E é 10 e 7 Gostei bastante Percebe-se que O time da NTN Percebeu Eu não tenho fundo Então vamos fazer A rotação para a varanda Com o jogador no meio Que foi a surpresa Do time da Da Argentina E o que tem que tomar cuidado Do time da Argentina Não aconteceu Aconteceu com o Gators O Tchela avançou sozinho No meio daquele round Perdeu a coach Poderia ter perco o round E novamente o Johnny Boy Avançou no meio E morreu sozinho Um round de desvantagem Para ambas equipes E no mesmo round Que era forçado Da equipe terrorista Tão importante round Tão importante esse round Quanto ao Johnny Boy Avançando no escuro baixo Novamente Querendo pescar Aqueles fregues ali Aumentando A sua contagem Ah não é Está de track Mas enfim Olha só que show Como é que vai ser Olha a puxada O Titinho Dessa vez não teve muito sucesso Para acertar o jogador Na passagem O Johnny Boy Está querendo Bater o recorde Do campeonato De varados Nessa passagem Em meio da 2x2 Por enquanto Ele está mandando muito bem Levou um scout No forçado Levou um de adoro Um dos armados Ali Enquanto Ele está agora Marcando a passagem Do escuro baixo Uma posição que muitas vezes Pode surpreender O jogador terrorista Aqui de cima Nessa caixa Tem uma visão bastante Privilegiada Do escuro baixo E vai dar A cara Baixadinho O furtado Achando que estava Seguro naquela posição Só que não Parceiro Só que não E agora Com a vantagem Numérica Não precisa De mais nada Agressivo Nesse momento Só fazer aquele Hold E esperar O Gathers Tentar fazer Sua entrada Pelo menos É isso que eu imagino Que eles vão fazer Eles acabaram Deixando o domínio Da varanda E dominar o fundo É interessante Para a equipe do Gathers Imaginar que eles estão Com o domínio da varanda Ainda Tenta surpreender um pouquinho Enquanto Olha o Gathers Em direção Escuro Pô Molotov Belo timing Do jogador Do NCT Para atrapalhar um pouquinho A passagem dos terroristas Mas Tá definido Tá definido O Bombsite B Será o alvo Da equipe do Gathers E lá vem Na mira do chip Enquatam em suas mãos Assentam alguns disparos Procuro um varado Essa caixa não vara Acho que nada A de baixo A de cima vara Mas quem sabe Chega a manutenção Quanto o Guichão Vai querer abrir Abriu E pegou o primeiro Mas foi morto muito bem Pelo Duca Podia ter feito um estrago gigantesco Se não fosse pela boa Um reflexo Olha só o chip Alinhou dos jogadores Acabou com a equipe Da Gathers Nessa entrada Só o Titi Alpi em suas mãos Abriu Errou o tiro E agora tem a Puros E toma Na cara do chip É mais um ponto Do NTN Mais uma vez Chegando muito próximo E agora tem a passagem de jogadores Desde que o parque Acabou se enrolando depois Mas o Guichão Estava ali para garantir E agora sim Não vai ter vacilo Dos argentinos Eles conseguem empatar o jogo 10x10 Tudo igual Aqui no Dust2 Mas proporcionando mais Uma Dust2 Interessante nesse campeonato É um mapa muito aberto E você vê que o time da Argentina Trabalha muito bem o lado CT Que é mais o conjunto Não trabalhou muito bem de terra Mas a gente está vendo Que eles estão jogando muito bem Jogando em dupla E avançando certo Vamos ver agora Como é que vai ser o Titi Olha o Titi Mas o Guichão Foi encontrando no meio caminho Rolou pro Guichão O Titi consegue a eliminação agora E fica com a vantagem No final das contas Os dois tomaram um susto Com o adversário No meio do caminho Enquanto o Jody Boy Procura visão Pula uma jogada Um pouco mais pra frente Contra a bundinha dele E o Chip Resolveu garantir Na bala mesmo É interessante o Titi Abrindo Mas precisava Precisava Nem um pouco Ah não dá um copo de suco É isso Pra que é isso rapaz Ah Titi Outro pegar a mão rapaz Mas o jogo tá muito bom né Bíblia Vamos com o Bóminar Tá muito equilibrado aqui A partir do Getters E o NTN As duas equipes Com muita vontade De vencer esse jogo Estão demonstrando isso Não é porque estão fora Da competição Que não querem fazer bonito Aqui na frente da plateia Com certeza Portado Marca aqui Pra frente do meio Prepara uma faixa Pra varanda Mas faixa não vai ter Tanto uso Porque os jogadores Não estavam ali Pra aproveitar dela E se tivesse Alguém por ali O Reverse ficou muito Seve Teria sido derrubado Agora Furtado vai avançando Nesse meio Vai tentar fazer um pezinho Ali o jogador O jogador do CT Que é criador argentino Alex foi derrubado E botou o MTS O Shell Agora buscou o chip Vai caindo a casa Da equipe do TNT Passagem de jogadores Já aconteceu E esse C4 Será apontado Já vai botando no chão O Shell O Molotov Pera no pé dele Mas ele conseguiu Botar a Olha É difícil De sair da Molotov Conseguiu botar O C4 no chão Escapa Deixa uma smoke A entrada E isso Vai impossibilitar Qualquer chance De round Do NTN Eles já estavam Na desvantagem numérica De 2 para 1 E aí Complicadíssimo 10 a 10 Vira 11 a 10 Para o Gerders Continua na frente Que brasileiro É E agora soube trabalhar Muito bem O time da Gerders Fazendo Soube que estava Na vantagem O que que faz Faz um 3-2 Um 2-2 Na verdade Rápido Para B2 Smocou meio O MTS conseguiu Pegar na smoke O cara em cima Da smoke Então Jogou muito bem Esse round E o time da NTN Da Argentina Tem que tomar cuidado Com esses avanços Porque o Titi gosta muito De fazer essas agressivadas Para pegar o primeiro frego Por exemplo No fundo Se tiver respawn Vai fazer Então tem que tomar Mais cuidado O Johnny Boy Principalmente Tem que tentar Buscar mais jogo Da onde? A varanda Faz o pézinho Varanda Tenta tirar o primeiro kill Volta E ganha a vantagem Então ver se vai ser Essa decisão dele Onde que ele vai tentar Caçar os jogadores agora Enquanto o Titi marca A passagem desse meio Com o Sardário Pay Vamos ver se ele consegue Não acertar o tiro Não Boa H.E. Né cara Essa H.E. Que joga a poeira Para o alto Atrapalha muito Para ter essa visão Enquanto olha lá O MTS vai preparar Aquela flash do fio Vai preparar Aquela flash do fio Para o seu time dominar No escuro baixo Imagino que Queira fazer isso Contra o smoke Do Johnny Boy Para poder se proteger Do meio Preocupar só com o escuro Ó a flash do fio O Lucas pediu E agora sim O MTS fez muito tempo Parte da diada Cara Ele tem que puxar A orelha dele Que ele esqueceu De fazer essa flash Mesmo Naquele round Ele que já domina A varanda agora Para a sua equipe Faz com que a equipe Do MTS seja forçada A dominar o fundo Chegam lá Com tranquilidade Não tinha ninguém Esperando por eles ainda A equipe do Getters Vai esperando um pouco Mais atrás Neste momento Chip Dentro do bomba Site B Guixorro Vem por aqui Smoke no meio do caminho Vai Olha o varanda Hum MTS achou que estava Protegido por essa smoke Mas tinha a visão dele O Guixorro Tranquila E consegue a signação O Guixorro vai se recuperando Bem na partida Na primeira metade Ele botou Quatro pessoas só Lucas Aquelas balas tensas Lembra do Guixorro Monstro Destruído Monstro Monstro Pixel Acaba errando O seu disparo E vai recuando um pouquinho O Molotov Entagado dentro do bomb Perde aquela situação Da varanda aqui do NTN E vai querer garantir Lá no fundo Reverse Oh Johnny Boy já pescou Um Abriu para buscar o segundo O Shellon já pescou ele O Titi pegou O Reverse Vindo em direção ao fundo E agora Fica um 3x53 Olha o Guixorro Tentou acelerar demais Não deu certo Cai também o Chip A C4 Vai sendo colocado no chão Alex acelera o passo Vai acreditando nesse round De qualquer forma Não quer deixar A equipe brasileira Alcançou o 12º ponto Não quer deixar A equipe A gente limpa o recorde de novo Encontrou E não Deu Para garantir o Duca Oh Não deu para garantir Contra o Duca O Alex É derrubado 12x10 agora Para a equipe do Gareth Olha o que eu te falo Se não tivesse a flecha ali Era um a menos No round Poder ter perdido o round Porque matou um Eu lembro Eu acho que era o furtado Que estava escrito baixo Matou um no round Então É esses detalhes Que a galera tem que Tomar cuidado Uma flecha faz diferença É um a menos no round Meu irmão É um team playzinho básico Né cara Básico Básico Já fala aqui o manual Enquanto Olha o Tite avançando Vai querer pegar os jogadores Aqui E contra Dois O Reverse Rapaz Acabou com o Tite Antes que pudesse pensar Qualquer coisa Utilizando A CZ Na distância Interessante que é a opção Dos argentinos São três CZs Na equipe do NTN E um deles Com uma posição avançada No escuro baixo O resto do time Conseguiu recuar Sem maiores dificuldades O Guichou tem uma Desartigo E cara Estou gostando Está muito separado Né Bida Eles estão separados Eu estou gostando E o Gators também Mas eu estou gostando Do posicionamento Que as armas do NTN Estão utilizando O Guichou está marcando Do fundo na distância Desartigo O Johnny Boy no escuro baixo CZ O Revereiro se avançar Buscou um CZ Que esperava o cara Na esquina Por que ele está bem Pensado Isso O Johnny Boy Ele matou o jogador E deu um pulinho Para comemorar E deu pista Deu um pulinho E deu pista Depois Chegou no escuro Ali Olha o Furtado Trazendo de volta Boa bala Do Guichou Que não tinha por que avançar Né Luca Já tinha A vantagem muito bacana Na sua equipe Ele acaba agora Dando um pouquinho Mais de tranquilidade Ou chance Para a equipe do Gators Nem tranquilidade ainda Enquanto o MTS Vai errando Esse vídeo De Nelope Só mostrando a cabeça Do jogador CT Escapa dos faros dele Olha o MTS Está jogando Do Bob Toma Dona Lex O Duca Traz de volta O Furtado Buscou o invest Fica 2 contra 2 C4 É plantado Ali para o outro No fundo Vamos ver o que acontece Aqui para frente Furtado Marcando aqui Essa região Enquanto o cenário Passa o NTN Um pela varanda Um pela base Mas o cara cai O cara da varanda E o cara da base Já está muito morto O Johnny Boy Está tentando fugir Com 5 O HP Ou será que ele vai partir Para cima Vai tentando avançar A flash atrapalha A vida dele E ele espera Erro do terrorista Não aconteceu Esse erro Ai 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 Que bala Para cima do Furtado E o Johnny Boy Vem buscar Uma armada diferente Ele está ali Estava ali sem bala Provavelmente Com a sua CZ Vai encontrar Furtado Pesca Ele lá por trás E tem Tem fiozinho Tem O Duca Finaliza o round Está tão bonito O Johnny Boy Pegar esses frames Imagina que round 3x10 Você percebe O time da Argentina Jogou muito bem Até o momento Que Um da base E o outro da varanda Tentou jogar 2x2 Por que não esperou Os outros dois Que estavam escuro baixo Jogou junto 4x2 Entendeu Mas assim São coisas São detalhes Que a gente Que está aqui de fora É fácil falar Vida Quem está lá dentro Às vezes é difícil E o time da Gayers Conseguiu o round Muito importante 2x4 Já é difícil na internet Imagina aqui A pressão É muito grande Para fazer um bom jogo Enquanto o NG Show Repara uma festa Longa E olha o avanço Aqui por frente O NG Show Já buscou o primeiro Mas caem os dois Ao mesmo tempo Eles tentaram dar a cara E o Shell Fez a limpa Enquanto o NG Show Marotando Marotando Vai derrubar o jogador Não Não deu E o NG Show Shell agora Contra 3 jogadores C4 Em suas mãos C4 Na verdade Em suas costas A K47 Em suas mãos Essas novas mãos Da atualização Do CSGO Agora com um gráfico Um pouquinho mais bacana Tá sabendo disso Lucas? Nem percebeu Eu percebi Que tem um negócio Mais ajeitado Eu acho que é tecnologia Aqui da Max 5 Que não tem jeito não Olha ali pra você ver Você achou que era Eu acho que é toda tecnologia Aqui né Porque pelo amor de Deus Os galera sabe quanto Que 20 milhões Conta pra nós Como é que tá Achou que era a plataforma Da NVIDIA Que tava fazendo Esse lindo gráfico Mas dessa vez não é Dessa vez é a luva Mesmo que é nova Feita pela Valve E adicionada ao jogo Ontem mesmo E nós estamos aqui No jogo Com essas alterações Já feitas E compensou fazer a rápida Vida? Compensou? Não compensa gente É estatística bicho Pra que você vai fazer a rápida O meu time perdeu só 5 Todo mundo perde Vai fazer a rápida pra quê? Faz a lenta Faz igual a Cade Bonitinho ali ó Uma flechinha aqui Outra aqui Bonitinho É a Cade tá indo bem devagarzinho Na calma Santos Dex também Tá com esse estilo de jogo E tá sendo O novo meta mesmo Depois desse tempo A mais De round 1,55 É um tempo É muita coisa né Lucas Você não acha? Ah eu acho que é muita coisa Mas é por causa das smokes Bida Assim Mas você não acha que é mais fácil Diminuir um pouco a smoke? Também Bida Eu também acho Vamos falar aqui sobre o round Que vai rolar Agora avança O Chipe tenta segurar a passagem Ele consegue derrubar o Duca O Guichão atrás de volta Buscando o Furtado Mas olha só Cai o Chipe agora E o Schelo é pego de lado Dois kills do Schelo De P-Tec 9 Faz um estrago por ali Mas é ponto novamente do NTN Muito bem A equipe da Argentina E eu acho assim O time da Argentina Tem que fazer o que? Viu que eles estão avançando muito E não deu certo? Guarda as smokes Pro final do round Sabe que vai trabalhar lento O time da Guilherz agora? Jogou rápido Perdeu Vai jogar lento agora Olha só agora A Titi marcando A passagem do meio Jogadores do Guilherz Olha a rapidez ali no fundo Tá lentinho né Bida Vai lá Ela domina fundo Dessa vez O NTN também vai com agressividade Pelo meio né Lá vem os jogadores O Furtado tem que ficar esperto demais Encontrou o revés No strafe Bom strafe Pra pegar essa informação E vai respeitando bastante Os dois vão se respeitando bastante né Tanto o CT quanto o terrorista Acabaram recuando desse momento Mas eu gostei Bida Mas olha o MTS MTS tá muito bem Se a equipe do NTN Quiser fazer aquela Aquela mudança né Já tinha o domínio da varanda Queria mostrar pro Gators Que agora né Deixar entender pro Gators Que aquele Que a varanda tá dominada ainda Queria dominar o fundo O MTS estaria ali Por dentro Marotada pra acabar com o round Mas pra sorte do NTN Não tentou fazer isso Eles agora Trazem mais jogadores pro meio Tem dois jogadores por aqui Enquanto olha Flash bem efetuado A Titi Teve que sair por renda Pra não ser pescado O Tony Boyk tava Dado pra ele por cima Tem dois né Bida Gishou e Johnny Boyk É Gishou e Johnny Boyk Com a Dado pra esse round O Reverse já levou o Duca Olha a trocação que vai rolando Banha lá pra escada Johnny Boyk 2 Que os perigos da WP Vai fazendo um bom estrago O Vultado tenta segurar Não consegue mais do que um frag Agora tudo nas mãos do Titi Sem AC4 Vai avançando O Johnny Boyk tá cravadaço aqui na passagem dele Estraifa, estraifa, passou Errou Tira o Johnny Boyk Mas Titi também não conseguiu a eliminação Vai avançar Passou No Vigichou É perigo 25 segundos Soltando ali Não tem tempo pra perder Ele vai querer acelerar o passo Vai querer guardar a sua arma Guardar a arma Essa posição é muito complicada É muito difícil Aqui com o jogador cercando ele De todos os lados E ele vai querer fazer isso mesmo Pelo que parece 15 segundos Soltando O Johnny Boyk sai Correndo ali Direção A rampa Do bom site A E agora O tempo vai acabar Será que vão caçar o Titi Nesse momento Vamos ver se vão caçar ele Lá vem o Johnny Boyk pela frente Tá com o lado do P E acerta O disparo Depois que o tempo acabou Muito prejudicial Porque eles Olha o dinheiro do Titi Não comprou E tá com zero Posso falar a verdade O que o Johnny Boyk tá jogando É brincade Tá com 26 de frag Bida O que que eu vou contar Lá em casa Eu falo O Johnny Boyk matando 3 por round 13 a 13 Jogando A rotação do time da Argentina De CT Tá muito Olha isso aí Olha Avança o Johnny Boyk aqui no meio Mas olha só Não tem ninguém pra ajudar ele E o escuro baixo tá chegando Mas o Johnny Boyk pegou Essa posição agora E pode surpreender demais Os jogadores do Gatherers Que tão penas de pistola Nesse round Mas é perigo Lá vai Lá vai a passagem deles agora Fecha no meio Não foi Alguma granada Foi efetuada Enquanto agora O Johnny Boyk Enquanto todo mundo O que que é isso meu filho Ah ele tentou um espeto Ele foi esperto demais Mas o que é isso O Gatherers não tá entendendo O que tá acontecendo Tão tomando tiro nas costas Mas tão preocupado demais Os caras tão atrás De uma parede de proteção Mas sabe o que eu descobri O que é isso meu filho O que é isso meu filho O que é isso meu filho O cara vai colocar retrovisor Por acaso o destino A gente viu que ele tentou mirar Realmente foi a ideia dele Infelizmente ele não conseguiu a iluminação Acho que ele deixou lesionado o segundo jogador Mas fez o estrago necessário Que precisava pra sua equipe garantir esse ponto 14 a 13 E na frente da partida Vamos ver se eles conseguem ampliar essa vantagem Pra chegar no 15º round Pra garantir seu primeiro pontinho no campeonato E quem sabe mais um round E a sua primeira vitória No último jogo Antes tarde do que nunca Alpeça essa vitória Alpeça as mãos Procura aqui a pescada no meio A H1 foi boa pra ele Mas acabou não dando tanto dano que eu imaginava Os jogadores estão bastante inteiros O MTS 66 de vida ainda Enquanto vai passando Todo o time do Guedes Olha o Duca pegou o reversos nesse fundo Era o único jogador no fundo E tentou acelerar um pouco o Duca E fez um excelente trabalho Agora o Johnny Boy Se vira filho Se vira ali no fundo Deixaram ele livre Eles vão sightear e o Alex Tentar chegar pra ajudar ele E tá difícil Tá difícil O Johnny Boy já levou o Duca Tentou acelerar demais o jogador E acabou dando errado Nossa, 4 de pantalho agora O Johnny Boy vai querer trazer de volta Trazer mais vantagem pra sua equipe Tá em igualdade numérica Agora olha o Alex Fecha avançada Vai dar caro Mas não segura ninguém essa band Olha só dois fregues mesmo assim Pra NTN Agora são dois contra três Olha o perigo Caiu o Titi É tudo Nós vamos furtado O Guedes não Vai segurando E agora é só o Alex E ele pega o furtado O NTN vai alcançando 15º ponto 15 a 13 Pra equipe Argentina Sabe o que tem que fazer, Bita? Pegar aquelas cadeiras de rei Chegar lá no palco Lá entregar pro Johnny Boy Senta aí que eu te carrego Que A rotação dele foi fundo Se vir fundo eu mato E garanto o back Entendeu? E o que fez a Guedes naquele round Que tava de CT? Preferiu dar o combate Varanda perdeu dois players E agora? Entendeu? Então o time da Argentina Jogando impecável O CT Tão jogando direitinho E cara É uma pena Que eles estão conseguindo Essa vitória só agora Quem sabe se tivessem conseguido Mais cedo Eles poderiam Olha só Rapaz Ele tá soltinho Tá soltinho Olha Uma boa Uma boa Uma boa Uma MTS Vai tentando se virar Ainda tem jogo Acertou Mais um time Mas não finalizou O Xelo Sete de vida O jogador Enquanto furtado Nossa senhora O Guixor levou o Xelo Agora são 3.2 Furtado E Duca Pra finalizar Pra garantir O 16º ponto A gente Giro Pra garantir Essa vitória Essa partida De adeus Da competição Reversive Das duas equipes Na verdade A fase de grupos Acaba com Esses próximos rounds Aqui E amanhã A gente começa Semifinais Do campeonato Partida 11 e meia Da banho Se não me engano Podemos confirmar Lá nos facebook Em todas as páginas E tudo mais Reversive Olha o Alex E é eliminado Furtado 16 a 13 Parabéns Pra equipe do MTN Parabéns Parabéns Pica Furtado